Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter a vida Sei que eu não posso me contar E eu, tão pequeno e forte Querendo-se a atenção No silêncio encontro Resposta certa e não É o dono de toda a silência Sabe adorir e poder A carne de bebê Dá a fonte da vida Diz que o ar já merece Ele já era Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus te significa O Senhor acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus O trono de toda silêncio Sabedoria Tua lei Acabem de beber Não mata Na fonte Na vida Antes que o ar A manjar Por esse Ele já O trono de toda silêncio O trono de toda silêncio É o seu O trono de toda silêncio O trono de toda silêncio Ninguém explica a Deus Obrigado Obrigado Obrigado